Música How you guys doing? I'm good It's McJ With the most The best host You know the vibes You know the drill He's the big stepper The realest nigger in the Kato Hey I hear you McJarren Hey boy In some Incoche I feel you man It's the heavy podcast We're dropping it today man It's that day man I'm a mad guy Yeah That's not my duty You understand I'm a mad guy I'm a mad guy I'm a mad guy I'm not a mad guy I'm not a mad guy Yeah What's on your mind? Like no Whatever that's on my mind It's all about fixing poetry Sure Because if you have a problem You're supposed to support And you're supposed to Sure What's on your mind? What's on your mind? Not music You know Even How do you support? Even this podcast Is still young When I used to go in all day So we gotta fix that bro We gotta It's like We are not actually fixing Because there's supposed to Somebody To come and watch The podcast Right Get the vibes What they have to do Just Like on a YouTube dog I love people But not the router these days It's a fresh year What's on your mind? What's on your mind? It's not on my mind It's this part of Cold man People are cracking it But how are loyal? Yeah I'm not loyal Yeah It's just shit I'm not loyal 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 I've been through the podcast I'm not loyal I'm not loyal There's no one Who's willing to support But No I need big Let me help Let me Because of this money There You understand Yeah But no Yeah You understand Get the point Yeah But no They're not helping me They're not Bringing their part You understand I'm all alone Everything I do I do alone You understand So this Brotherhood code Man They're cracking it Yeah Which is one of the reasons Why I'm here bro I want to talk about The bro code Yeah If you're a nigga You gotta be solid With your jeep Even on his lowest Moments Be there Don't just take him As a friend Because of The downfall We won't always be there Even though It's still in the middle You want to push And get somewhere in life I always tell people Even if I get The downfall I won't run away From the root Because of The root Made me Who I am The downfall I'll never have a I'll never be able to O que é isso? 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 Eu sempre falo meu Deus Mas é possível Se você acreditar Eu não sou tão feliz Eu não sou tão feliz Ele é por mim Ele é sempre por meu lado Ele é um homem 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 Ele se diz Ele pode chegar Ele Ele é um homem O que é isso? 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 Então, por favor, nos diga sobre você e a história de Nazto Como você cresceu e como foi a história a história Nós precisamos Eu falo desde o começo Eu sou um jovem de extensão Eu cresci no lugar Eu cresci no lugar Eu não falo de favela como eles dizem Brasileiro Eu só quero colocar você para entender O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? Vocês querem essa outra China Bete a partir dachuca Mas os desafios por que eles Mas não é como se dizia, não é? Mas não é como se dizia, não é? Mas não é como se dizia, mas não é? Então, eu comecei na chama de nome Mas não é como se dizia Mas, mas, porque a ganga Mas, mas... Mas, a família, eu não sei Mas, mas, mas... Mas, você lembra, mas... Você lembra os dias de RSB, Romantic, Saga Boys... Mas, você não sabe? E então é só que você fez isso. Não, não é só porque você fez isso. Não, você me fez isso. Nós somos... Nós somos. Deixas de nós. Deixas de nós. Se não fosse para nós, você não sabe disso. Sim, assim eu falei assim. Nós já vi uma coisa muito bom. Isso que aconteceu. Então, nós nos puxamos. Eu acho que para você, o nome do Chate, é o nosso. Alguns dos pessoas, como o Babi Booth, não se puxam. Como o Vaso, o Lami Vaso, o Zivaso. Como você disse? Eu não sei o nome do Vaso. O Vaso. O que foi o Vaso? Até hoje, eu sou o Vaso. Você sabe o Vaso, o Vaso. Então, nós nos puxamos com o RSB. O Babi, quando eu tinha o RSB, quando eu tinha o RSB, era muito legal. Quando eu tinha o RSB, o que você tinha? O que você tinha? Então, você tinha que mudar o RSB para o Vaso? Quando eu tinha o RSB, era o Romântico do Vaso. Então, o outro nome. O outro nome era o RSB. O outro nome era o RSB. O outro nome era o Vaso. O outro nome era o Vaso. Tudo bem, o qual é o Vaso. E eles estavam diferentes com a outras pessoas. Como você tinha que mudar o RSB. O outro nome era o RSB. O um homem e o três grupos para o Alma. Mas ele era ovo. Então, profundo, vamos falar. Não. Mas ele foram diferentes das outras pessoas. A outros novos. Como as pessoas, a gente. Como as pessoas são diferentes. E aí, o que eu fiz? Eu fiz isso. Eu fiz isso. Então, eu decidi, vamos ver como é VG. Isso é isso. E alguns t-shirts que eu fiz, e alguns de coisas que eu fiz, que eu fiz. E se você quiser o nome de VG. Isso é isso. Eu estou com o nosso vaso. Isso é nosso vaso. Então, isso é o nosso vaso. e aí então quando eu vou falar sobre a vida é isso que eu estou falando é a vida que as pessoas desculparem e tudo isso é um dos obstáculos é um dos obstáculos é um dos obstáculos é o que eu estou falando é que podemos ter duas ideias então eu não concordo com a sua eu quero falar sobre como eu estou falando como eu estou falando eu estava falando o que eu estou falando é uma coisa muito forte algo muito forte algo muito forte então eu fiz um ano foi muito forte então eu estava pensando não estávamos a suporte e tudo isso eu vou abrir meu dia eu falei eu falei e tudo isso eles estão vendendo e dizem e a gente eu disse eu disse Eu não tenho a minha família, mas meus amigos que me apoiam. Eu não tenho a minha família, mas meus amigos que me apoiam. Mesmo quando eles me apoiam, eu quero que eles me apoiam. Eu quero que eles me apoiam. Eles não são meus amigos. Porque a maioria das pessoas me apoiam. Eles me apoiam a meu amigo e porque eles nos companheiros mais nos cumprem. Eu quero que eles me apoiam. E eu quero que minha família me apoiam. Eu gostei sobre que meu amigo é seu amigo e eu conheço isso daqui. Essa é a minha família. Eu quero que eles me juntem e eu não tenho a minha família. Eu só tenho que fazer isso. eu não tenho um tweet que eu não tenho aqui porque você não tem que falar com a gente que não sabe que eles não têm deus e tudo isso não é isso não é isso mas o único erro é que você está fazendo isso sim, é isso se você quiser dizer porque você não tem que dizer isso porque você não tem que dizer isso isso é isso porque você não tem que dizer isso se dizia o a você vai não fazer nada se torna a ter uma coisa se torna o impacto a gente vai cair a palavra o que você faz éressante quando você faz a renda ela não€ você vai tem que pagar 4x 3x e se tiverem precisa de qualquer área se torna ou não eu posso ajudar você vai tentar o trabalho Eu sei que eles fossem como fracass. Então, eu sei, ele deu o Brasil para... Ou se, eu sei que a gente teria o mercado de isso e a gente atrasou. Mas eu sei, eles nunca tinham escolho, assim, então eles realmente são sempre сделados, então eu sei que não sei, mas eu sei que eles quiserem desigir o documentário dos anos, assim, por mim, ... ... É muito importante, quando eu vi um produto a cidade que se fosse um set. Circa o território que os dirigem vai lá na cidade, o que isso deve ser? Por exemplo, eu fico um exemplo. A cidade como... Ele que faz parte da cidade. Mas não... Mas é possível. Sedro a gente vai fazer uma cidade aí. Se środ for uma comunidade. Mas, o que foi a gente estava lá. É uma menina. Existe a desincidiria em em Salgado. Estou aqui na minha casa. Eu acho que você vai fazer isso. Até que as nossas casas eu não点ia aí, na minha casa em casa estávendo em casa. A gente sabe que ali é de casa está aqui. Você me diz que você não vai importar. Eu acho que é uma das razões que eu faço para o que eu faço, eu faço para o que eu faço. A gente sem poder ver agora. Quando a gente tem participação, a gente tem participação que tem no poder de música, que é o movimento, em termos de esporte. Porque há muitas áreas. Isso é claro. Frente-se. Então, o que você pode fazer isso aqui? Você pode fazer isso aqui. Você pode fazer isso aqui no país? Sim, eu sei que o país não está. Porque você pode criar um monte de pessoas. Você pode fazer isso aqui. o que as pessoas estão fazendo Big Daddy 24x7 event? As we're saying, Envy, shoutout to you, Envy Music Você é muito bom Você é muito bom Shoutout to you, man Ele me ensinou muitas coisas O que é isso? Ele me ensinou. Ele me ensina muito em sua vida Ele não tem muita gente para identificar Você pode usar esse dia Para fazer algo por ele E agora ele está empurrando Ele está empurrando! O que eu estou assistindo? Eu não estou ouvindo essa música Tudo bem, eu não estou a fazer uma boa noite É uma coisa muito boa Porque eles estão ficando grande. Eles estão ficando grande. Eles estão ficando grande. Ele tem meu apoio. Se você ver esse vídeo, meu filho, eu estou com você. Agradeço o UNV, mano. Você está fazendo um ótimo trabalho. Você é tão bom. Eu estou com a minha vida, mano. Você está com a minha vida. Eu estou com a minha vida. Eu lembro que eu sou a esse vídeo. Eu lembro a primeira vez que eu vi ele. Eu sou um dos produtos de um dos próximos produtos. Ele também faz isso. Ele faz isso. Ele faz isso. Ele faz isso. Ele faz isso. Ninguém tem que se apoiar. Foi o 407 em 13 anos. Foi o 407 em 13 anos. Sim, já estamos no podcast do ano, o último episódio, já estamos no canal. Já estamos no canalizando. Sim, estamos no canalizando. Estamos no canalizando. Os MCY nos comentários, nós estamos no canalizando DJ K. Também quero agradecer a todos os DJ K. Nós também estamos no canalizando a DJ K. Então, o que é a normalidade que a gente faz a normalidade? Eles moram em cristais Eles moram em cristais Eles moram em cristais Então temos que fixar isso Eles estão no reabilitando Em casa Eles moram em casa Porque eles moram em casa Quando eles voltam, eles voltam para o drogamento Mas eles moram em casa Mas não é o uso Eles moram em casa Quando eles moram em casa Quando eles moram em casa Eles moram em casa E quando eles vieram, eles voltam para a casa Quantas vezes As pessoas que eu conheço Eles vão para a casa dos psicólogos Que eles moram em casa Quando eles chegam em casa Eles moram em casa Aí eu posso chegar a TV pra lá velha, não sei? Eu sei, quem é o robô? Ele tá robo, tem gente. Eu sei que é uma coisa escuta. Mas alguns dos te acham de nós, porque as meu irmãos, não precisa falar, mas alguns dos te acham por nós. Não é? Então o cara que eu estou falando é muito divertido. Mas quando se for uma pessoa que você conhece, deep dentro, quando você está todoありendo, ele te acham de法as e realmente é muito feliz por um ver. ... ... ... ... ... ... ... Eu tenho um monte de agulha, algumas mulheres. Eu posso olhar o que estou a passar... Quando ele vira eu ver como minha família, eu vou vir aqui atrás. Eu vou vir aqui atrás. Eu vou vir aqui atrás, eu vou vir aqui atrás. Eu vou vir aqui atrás atrás. Eu vou vir aqui atrás, em casa não me queria. Eles não querem tanto do que a casa, tipo amigas. Alguns deles podem te dizer Só se nós não podemos parar de normalizar a gente Nós vamos expulsar nosso talento Eu fiz isso Eu fiz isso Eu falei Eu falei Eu falei Eu falei O br soul Eu falei Eu não conseguia его Eu fico Eu fico Eu terei que eu sei Eu falei Eu falo É muito bom só para um café. Imagina se eu fosse um hospital de gravação. Pensando que se fosse muito bem. Eu não tinha nada. Imagina se eu fosse um homem e um homem, mas as pessoas ficaram dentro, Ficou assim? Sim, sim. Então, a gente tem um homem que é assim. Eles tem um e um e um e um... Eles têm real e um mundo. Eles têm fake pessoas. Eu quero falar sobre isso. Sim, as pessoas ficam sempre ficando lá, e parece que agora eles estão ficando mais modernas pessoas, não sei? Há alguns niggas que eu posso contar, mas eu não posso apenas expulsar minha vida ao público, você vê? Eles não vão tomar isso, eles não conseguem. Eu não me lembro de alguém expulsar meus inimigos, não sei? Porque se alguém me mostra meus inimigos, eu vou tomar isso como uma motivação, porque eu sei que eu vou fixar essa área. Mas, assim, eu não posso permitir que elas não possam. Porque eu não consigo controlar isso. Não tem como uma coisa que eu não tenho confiança... Eu falo pra as pessoas que eu não aprendi meu coração, porque você fala para pessoa com algo... Não há problema, não había problema. Mas o que nós não fazemos, os empolgadores, os empolgadores. Mas as pessoas não entendam isso, nós temos que fazer isso. Porque eles não entendem que as pessoas não entendam. Mas tudo de mais é um problema. Mas as pessoas moram, mas eu me lembro de se fazer. Dasancer a minha realidade, nesses lugares são as pessoas dançadas, mas são pessoas, e mais mãos são menos. Eu nunca vi que venha aqui. Esta é a casa, e eu venho aqui nisso. Eu fui embora de eles, nas e tudo deihu Eu fui embora assim. Eu fui embora e tive embora de mim, mesmo que eu voltei ao longo. Quando eu voltei à festa. Eu voltei quando eu voltei. Eu voltei depois de 31 anos. Então eu nunca vi, mas eu pensei que eu não tomei. Talvez eu não tomei. Eu voltei para festiva. Quando eu voltei. Eu voltei antes de 31 anos. Eu voltei antes de 31 anos. Eu voltei desde 12 de dicembro a até 28 de dicembro. Mas eles não precisam ser a fãs de fãs, mas eles não precisam ser a fãs. Mas eu vejo que eu me perdi, eu me perdi. Mas se eu vejo alguém que se torne a mim, eu me perdi. Não todos os outros que me perdi, mas não me perdi. Alguns que se torne a minha vida, eu vejo que eles me perdi. Eles me perdi, eu vejo que eles me perdi. e a distância de cada um, porque nós estamos fazendo duas coisas diferentes e isso é uma pessoa falsa para mim o que é isso? o que é uma pessoa falsa para mim? Jealous Ei! Eu estou falando de Jealous Não, eu estou falando de Jealous Não, não Eu estou falando de Jealous Se você está fazendo alguma coisa, você está bem com o Jodhão Você está bem com o Jodhão Por que você não pode me trazer uma foto? Se eu precisar de uma foto com você? Se eu precisar de uma foto com você? Se alguém precisar de alguém que precisa me pedir a Nile Eu sei que você é o queu homem nos ralbaguado Algumas pessoas não têm essa pessoa Quando você compra willes, eles não têm essa pessoa Mas nós não somos esses Não temos o jeito com a gente Mas sim, pois principalmente, todos eles não têm brancado E as pessoas não têm brancos As pessoas não têm brancos Então, as pessoas não têm brancos Porque as pessoas não têm brancos Não, 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 não. Por causa do que você está fazendo Sim, nós não temos que mencionar isso, mas há dois meninos Stop being jealous, Bafet Jealous é o que você está fazendo Nós dizemos que você está fazendo o que você está fazendo Você está fazendo o que você está fazendo Você está fazendo o que você está fazendo Fáet, nós temos muita talento Ninguém de Deus, porque ele não se sabe Já é um dos besta de eles Eu acho que ele é um dos próprios que eu estou fazendo Mas eu não sei os três impressiais Eu não conheço os meus corações Eu já estou fazendo o que eu sou fazendo Um vídeo de vídeo Aqui eu estou fazendo o melhor O que eu sou você está fazendo é um dos dos negros que ele vê que ele não conhece ele um dos negros que ele vê que ele não conhece um dos negros mas ele é um dos negros que ele vê que ele está em casa então nós temos que falar sobre isso nós temos que falar como Vila, Stambo, Evene então eu posso mencionar um dos negros que estão aqui só como se eu não me os envolvendo os outros porque, antes disso, os outros não precisam se você não me ama, ela disse que eu não se a gente não få mais atenção eu não vou dizer pra você eu não preciso minha presença não me ama se eu não me ama e me ama eu não me ama que você me apoia, porque você me apoia para me ajudar a melhor pessoa para a melhor pessoa na próxima vez. Então eu não gosto de tudo que está acontecendo em nosso parlaminamento. Porque a gente não pode conseguir os posições, mas porque a gente pode conseguir os posições, mas porque a gente pode conseguir os anos 60 anos, Você pode achar quem está 60+. Se você pode achar o parlamento. Porque se você vai fazer podcasting, se você consegue achar o parlamento, os pessoas que têm um posto em alta posição, eles vão achar 60+. Isso significa que eles não têm de ser lá. Eles não têm de ser lá. Eles não têm de ser lá, não têm de ser lá. Não têm que ser lá. Você não precisa de ser lá. Não tem de ser lá. Só se nós podemos acessar. Então, você acha que o presidente está fazendo um bom trabalho agora? Eu acho que ele está fazendo um bom trabalho porque os seus companheiros políticos Eles falaram sobre ANC, sobre o Jacob Zuma e o ANC Eles foram considerados como corrupção Então, eles foram considerados como corrupção Eles tentaram dizer que eles eram corrupção Mas, como eu sei, eu nunca vi que eles eram corrupção Eles lembram a história de um bom trabalho Eles não têm os evidências Como é que o pessoal tem a história de um bom trabalho? O Humor O Humor foi até hoje Ele foi só fazer o que ele estava fazendo Mas, o Humor foi a procidente, eles já terminaram Eles não têm as famílias Isso, eu sou! Os homens Os homensamem Não, 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 não. Então, quando estamos na escola, nós vamos dormir, vamos lá. Nós podemos estudar de 5h em dia, até 5h. Então, nós vamos para fazer isso. O que é que nós estamos fazendo aqui, o que é que nós vamos fazer, isso é que é um momento que vamos nos beneficiar, vamos lá. Então, nós vamos para fazer isso. Uma coisa que nós vamos dizer é que nós vamos fazer isso, Ele quer fazer tudo isso, mas não quer fazer tudo que estava fazendo isso. Mas ele não quer fazer tudo isso. Lhe não pode fazer tudo a vida. Uma forma da vida, uma vez, um dia, um dia e um dia, um dia, um dia um dia e um dia. Então eu sabia que estava bem. Vou dizer, me chamava de cara e quando ela me veio para casa. Quando ela me veio para casa, eu me lembrei. Aí eu me lembro, eu me lembro, que era bem livre. Eu não me lembro porque até a grade 9 eu estava fazendo a série do acadêmico. Eu não me lembro. Eu não me lembro porque eu não me lembro porque eu não me lembro. Eu não me lembro porque eu não me lembro porque eu não me lembro. Mas as pessoas me lembro de ir e não me lembro. Quando eu te lembro sobre meu alimento, é me motivando você. Não me lembro porque eu me lembro. eu posso dizer que é tudo possível mas eu não estou falando de nada agora eu perguntei todos os que eu vou a sair sim eu sei isso é louco mas eu não sei você que eu vou ter que ir agora eu não sei você não pode ir agora eu sei tem alguma coisa como professora da universidade o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um psicológico Eu estou vendo isso Quando eu estou estudando eles Eu estou a falar Eu sempre falo com os velhos Eu conheço muitas pessoas Mas eu acho que são os velhos Eles não estão pensando Eles pensam que é mais mais Eles pensam que é mais forte Se você for a gente Nós somos velhos eu acho que eles não gostam de falar, ai? esse é o que está acontecendo então, eu acredito mais, pois eu acho que todos elas possam ser secondas sim, eu acho eles falam, que todos eles possam ser secondas todos eles possam ser secondas mas eu estou falando eu falo, ei, ei não falo eu falo, ei eu falo, se você fosse o presidente da África, como você muda o país? O que eu acho que eu acho que eu acredito em um desenvolvimento, se o desenvolvimento é bom, qualquer coisa que tem desenvolvimento é gay. Então, eu me pergunto, você acha que a África é um desenvolvimento ou um desenvolvimento? É um desenvolvimento porque você tem um monte de sessão de sessão de sessão de sessão de sessão. Chamam, é um . É umente de sessão de sessão de sessão e grande. o dia de... a fazer o dia de vaca para ir para o dia de vaca para ir para o dia de vaca para ir para a universidade para a South Africa eu me sinto que é mais difícil mais na U.S. é difícil, mas eu me sinto que não quero ir para a universidade não é difícil se você quiser ir para a vaca a lota coisa tem que acontecer porque a lot hambre vai acontecer e as pessoas vão para a universidade assim é uma pessoa que não está se você quiser ir para... mas por que você quiser ir para ir para a Neste eu vi que vamos para o atreves apst eu estou tendo aqui uma pessoa que pode ir para a Neste então é difícil porque as pessoas que não estão atreves eles estavam aqui e com o outro e isso bem as coisas que eu posso ter feito também em South Africa eu posso ficar em casa eu posso ficar eu posso ficar fazendo minha vida para estabilir uma cidadania eu posso fazer isso eu posso ficar fazendo isso eu posso ficar com uma cidadania eu posso ficar com uma cidadania eu posso ficar com uma cidade porque eu sei que eu estou Então, se Jules fosse o presidente, o que poderia acontecer? Eu acho que ele está no Zambique, porque ele está expropriando de terra sem compensação. Ele está no Estado de governo. E se você ver, ele não tem certeza de que ele não tem razão. Eu acho que ele tem sido para se tornar o presidente. Ele pode fazer algumas pessoas. a way, mas mas abertura, 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 abertura abertura, abertura abertura, abertura mas alguns deles, não todos alguns deles, estão fazendo isso se mostrar aliásis de Tola a maioria dos nigerianos eles estão vendendo as pessoas de Tanzânia eles estão fazendo isso em Pakistan, alguns deles também são nossos irmãos de Sud-Africa abertura por essa influência, eles eles vêm uma delas vêm uma delas de Tola com Sob Tola de Tola não é um país de outra de uma delas de um padrão Você precisa de documentos para estar aqui Sem autoridade Sim, sem autoridade Você escapou, você bribou alguém para vir aqui Você escapou Primeiro, você escapou Eles não sabem como você se tornou Você não tem que ir em um jeito Você escapou Você é um vídeo que é um vídeo Como o Zambique Como o Zambique Como o Zambique Tem um vídeo que é um vídeo E aí você vai ver Como o Zambique E eu sei que o Zambique Ele vai a reivendo Então, ele vai a reivendo Então, qual é o pessoal do que você disse? Ele vai ser justo Ele vai ser dominado por pessoas E aí você diz Não, ele não é um vídeo Eu não tenho que ir para ficar de várias Não tem que ir para, a pessoa E aí ele vai ser O que você vai ser E aí você vai vir aqui Vamos lá Vox, eu vou ir para onde você vem E aí Se ele vira Eu ia ser Ele vai fazer o seu gabiño Porque eles vão me fazer Como os que eu vim Eu somente Os que eu não vim Eu estou dizendo que a me diz o que eu amo, se eu não a me faz a lei, eu não vou encontrar as pessoas que não foram obrigadas, eu como meus teus, eu entrei meus pares, eu acho que a gente faz isso mesmo para mim, a gente antes de ver a gente, e também a gente falou sobre isso para a gente, Ele disse que eles deveriam ser capital, mas eles são fazendo algo que vai nos ganhar dinheiro, assim como nós temos que nos vermos antes de chegarmos. Eles têm de fazer isso, como eles usaram, para fazer isso, e para fazer isso. Nosso dinheiro, eles não têm de pagar, mas eles não têm de pagar. Eles não têm de pagar porque eles não têm de pagar. Porque eles não têm de pagar em Settlement. Quando eles estão ficando no Brasil, eles estão ficando de uma forma de desprez Quando eles ficam ficando em casa, eles ficam ficando ficando feita Eles ficam ficando 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 feita Porque em outros países, eles me lembram do Gêem Eles me falam do Gêem Eles me mandam uma hora para ficar com ele E depois de duas semanas, eles ficam em casa Se você ainda está aqui, se você não está fora do país, você está no trespassing. Não, cara, eu... Eu estou aqui, 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 eu estou aqui. É um dos problemas, você vê, meus pais, eles são os que estão no posicionamento. Nós somos uma pessoa que está no país. Some of whom têm sido me reforçados. Some of whom it's been said, romans are there or they are taking bribes and all that. You saw one of the videos such as October. They've made things, documented, still. With their fellow sisters, parents and all the... Which is wrong, dog. O Nya Laya no motor e legal em feed. em cidade e ele está fazendo algo mau mas não há um problema mas também há um problema mas não tem ninguém mas destruiu a barriga também não tem nada e não tem nada quantos de pessoas estão fazendo de pessoas que viram nos cair alguns dos eles estão fazendo um pouco muitos de mesmos gostam eu faço isso eu nunca posso dar essa diferença não posso ter que ter essa diferença você pode ter essa confinada que tenha essa confiança Então, eu acho que agora vocês podem ver que eu quero dizer algo diferente. Eu sou um homem. Eu sou 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 homem. Você tem que colocar em algo para ser o tipo de pessoa que você é. Eu sei. Os olhos são os verbos. Eu sei. Eu sei. Se você pode fazer algo mais produtivo, é uma coisa boa. Eu sou homem. Eu sou homem. O que você gosta do seu país e o que você não gosta do South Africa? O que eu gosto do South Africa é o que você gosta do South Africa. O que eu gosto do South Africa é a música que eu gosto do South Africa. A música que nós estamos nos apoiam. É só aqui e aí que nós não queremos nos apoiam. Eu acho que, em termos de música, é uma forma de preferência. Ninguém gosta de Aries. Eu gosto de S.D.C. Mas no dia, nós estamos nos apoiam de alguém de onde? Nós vamos nos Deswegen. Muitos Nós estamos no mundo galera. Eu acho que você foi Daíl. O que você pode dizer sobre isso? E ai. Eu acho que ele é parte dessa pessoa. Você está fazendo isso. Eu sei que você está fazendo isso. 20 bilhões To say shout out Why would you stop somebody who's doing me right there? Because I'm not the only one who's complaining I'm complaining Why would you stop? I'm not like It kind of motivated me I felt like Yeah I should do this Do this Day Once If I'm not I'm not the only one who's doing me But I have the confidence Multi-by-easy You wanted to open up that thing You have to have a couple exchanging cell phones Because of relationship wise Joseph would be running away Because of If I'm not going to be doing 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 You're going to get them to talk Sure If I'm not going to be doing Then you feel like I'm not going to be Then you go and grab The other five One of them Of the other five One of them If I'm not going to be doing The other four Plus the other four One child So whatever he's doing It's smart I wanted to open up Because of It's a pandemic É uma das coisas que temos que ser fixado Nós também temos que ficar aqui Porque é muito legal Nós temos que ter muitas mulheres Nós temos que ter uma mulher Porque eu não conheço Relax, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá É uma das coisas que temos que ser fixado Então você é um single ou ocupado? Sim, eu estou ocupado É porque eu estou dizendo que eu estou sendo prudido Eu não vou expor isso no media Como eu fiz com minha irmãs E eu respeito ela Eu respeito ela Então, como anos você tem que ter um dating? Não, agora é só um semanas Não, não é só um mês Não, não é? É um mês É um mês Porque eu tenho que ter um single Então, o que fazer você seria? Eu vou fazer algo se eu tinha em casa Eu posso fazer algo sobre isso? Eu quero dizer uma chamada de um dos meus homens Para dizer um dos meus homens Quem eu não sei lá Que é um dos ex-segurado Eu vou fazer algo assim Eu falo Eu quero fazer um, dois, três Eu vou fazer algo Aí você ainda não pode me achar Porque eu tenho que ter uma coisa E eu preciso ter atenção Eu acho que foi esse meu filho E então, eu não quis ouvir o meu filho Eu não quis ouvir o meu filho Eu não consegui ouvir o meu filho Eu não quis ouvir o meu filho Eu me disse que eu queria fazer isso Porque eu não quis ouvir o filho Eu fiz uma mulher Eu não quis ouvir o filho Ele sabe ele Eu estou falando Ele está falando Sim, sim. Eu sempre falo meus filhos, eu não me escutei a vão ver, eu falo para nós, eu falo para todos os escoles. Eu falo para nós, esse é meu meu ceguado, esse é meu meu cãe, esse é meu meu cãe. Eu sempre falo para nós, esse é meu cãe, esse é meu aesthetico, isso é meu cão. Eu falo para nós, eu falo para nós, eu falo para uma vez, e talvez um pouco, eu falo para nós, depois de fazer dois anos, igual estão no интros de 23 hums vez em cabo o compliance de agora ninguém vai para começar ele vai para capa eu não tive esse tempo durably uma foi que era claro que não era a genteckia a barra de que se fosse eu não sabia queий vardı numa para classificar eu já sabia que era o mestrado não, eu não tinhafocused antesrei uma falta mostra mas da propriamente Não foi uma é uma coincidência. Não tem nada tanto. Deixe-me um beanie, e poder ser humildo. Então, em sua própria opinião, Quanto tempo, que relacionamento foi o mais longo que você teve? O que eu estou falando, um ano e 10 meses Se eu não me engano, um ano e 10 meses Depois de dois meses, um ano e um ano Eu não gostei Isso é o que aconteceu com mim Você vê, como eu tinha um ano Eu tive um pouco de anos Eu tive um pouco de anos Eu vou te mostrar um cabelo... Eu vou te mostrar... Eu sei que eu tenho a capacidade de te dar as muitas cabelo... Mas não me não use essa oportunidade. Mas porque eu não posso usar essa oportunidade... Eu posso usar essa oportunidade... Como eu tenho que dizer... Eu tenho que ser uma rapidez... Eu não posso ter que ter uma relação... Não sei se eu tenho que ter uma relação... Eu não tenho que ter fãs... Não é que nós não temos lutas, mas há lutas, mas eu acredito, se ela acredita o que eu acredito, eu acredito que nós vamos ir mais longe sim, certo? Eliseonne é me triste se diz eu adorém, porque como isso, eu acredito que eu não tenho muito conhecimento Eu acho que é muito bom Um beijo é bom para mim Um beijo é bom para mim Porque o tempo que eu tenho Eu vou gastar com ela Não é assim que eu vou fazer 5 horas 5 horas 5 horas 2 horas 3 horas Isso é real Isso é louco Isso é louco Tu tens muito deus Seus roubando Seus roubando Selva que sei Mas tem mais uns 5 minutos Eu tenho que falar Fiz se não gostar Não consegue fazer Eu sei que nós temos que falar Não podemos falar Eu acho que nós temos que falar Não, eu estou trabalhando, eu estou trabalhando Eu estou trabalhando, isso é meu trabalho, eu vou lidar, eu vou lidar com os outros artistes Eu quero falar sobre a música O que você pode dizer sobre essa indústria? Vamos começar localmente O que você pode dizer sobre a indústria? Eu quero apenas questionar os negros que vão entrar na indústria A gente pode dizer que eu vou fazer uma indústria Eu vou fazer uma indústria, eu vou fazer uma indústria Eu vou fazer uma indústria Eu vou fazer uma indústria Eu vou fazer música e também fazer música Mas se a música não é para você, eu não vou falar, eu não vou falar de você, eu não vou falar da sua. Mas eu não vou falar sobre você, ele não faz isso pra mim. Eu tenho alguns niggas que estão fazendo isso. King Chana, ele está lá. O Toma, ele está trabalhando em Spotify. Ele está trabalhando no Spotify. Malaza, pode falar com você. Ele gosta de dizer que não tem fama, mas eu vou comprar a grilha só porque é isso Não tem fama, não tem fama Isso é música, não tem fama 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 Ele me fez sentir que não tem fama Porque quando uma companhia diz que não tem fama 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 Isso é fama Não tem 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 fama Não, eu não sou. Eu não sou. Eu não sou. Eu não sou. É só MAC Joran. Eu nunca ouvi seu músico, dog. Eu não sou. Eu vou dar um pouco tempo para me ver. Eu tenho muitos trâns, mano. Eu tenho muitos trâns. Não, dog. Eu tenho muitos trâns. Eu tenho muitos trâns. Eu sou. E shoutout para MAC Joran. Eu estou gravando um EP. Estou bem. Estou bem. Eu tenho alguns trâns, eu não tenho um Facebook. Nós somos trâns. Eu tenho muitos trâns. Eu te disse, dog. Eu tenho muitos trâns. Eu tenho mais de 30. Você tem que ouvir meus trâns. Eu te digo que 30 ou 100 anos. É só uma luta de trâns. Nós vamos ouvir seu sét, mano. Vamos ouvir seu sét. Step-by-step. Nós vamos. Diga M jetzt, eu acho que... Não posso expulsar musicos, perhaps in common. Muitas niggas não sabem disso. Muitas niggas não conhecem as pessoas que estão entendendo eles. Mas a gente já conhece principalmente os niggas, mas não tem musicos. Só que eles já viam nessa fã. Esses niggas puderiam ser uma vença parecida. Que torne-se uma moça como nós achávamos. Mas a gente não sabe nos comentários. Muitas vezes mandaram ver esse vídeo. E eles tiraram falando sobre mim. Não é ganhar muita mahotê. Eles sabem que você quase vai para o Espírito Você pode fazer coisas assim Você pode fazer coisas assim Então, aqui há um jogo que nós jogamos É como se comparar os artistas É chamado One Must Go Você só diz Quintana, se você não gosta de Quintana, você entende? Mas eu não quero dar uma razão Eu não gosto de ofendê Nega Não há razão Entre Quintana e Pelazo Quem é? Pelazo, Pelazo, eu não sei quem é Quem é Pelazo? Entre Jusuke e Rastafa Quem é? Eu vou usar Jusuke Eu não tenho Rastafarian Música Eu vou usar Jusuke Eu só vi o Tiktok Youtube Eu estou com o Tiktok Eu estou com o Tiktok Eu estou com o Tiktok Eu não estou com o Tiktok Eu não estou com o Tiktok E tudo isso Eu estou com o Tiktok Eu estou com a Tiktok Eu estou com o Tietwas isso é simples, isso é apenas a friendly advice só porque eu falo mas não, eu não faço isso você é Mc Jordan, você é seu próprio nome você veio com ele, você viu KG, eu pepsi eles me mandaram a nome eu não fui para fora e steal alguém's nome, você eu não disse que estou, mas você disse, Matata Matata e DJ Fan, porque eu não conheço eu vou com ele entre Fresh 109 e Zody que é difícil eu vou com ele 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 ele me deu uma atitude que eu nunca pensei que ele então eu disse que eu prefiro Zody mas se eu become fair em termos de DJ eu não sei eu não sei mas eu prefiro Zody porque eu sou eu trouxe eu trouxe eu sou eu estou com ele mix tapes and all that our body just gotta fix certain areas we will see yeah yeah but I'd go with Zohuri on this one yeah between Gucci Manga Gucci Gucci Manga and who can I compare with Gucci Manga he's raping okay he's doing a piano you can with King are you see said King China the first place name there's new kids you know new kid yeah the one who ends around with yeah yeah why do you hate Gucci Manga and I don't hate Gucci Manga bro I've never listened to his music that much but I feel like it's also it's also good because of the way people complimenting you see but on this one I've got good job no we're going to the big dogs between my Clara and Casper in your vests don't compare Casper bro don't do the I don't do the you know the new track cash and care no I don't know the list yeah my hair made for this shit oh it's dope that but on this one because of Casper Muna he has proved himself a lot of times a job abona financial music alias top many chairs and all that for now I go with the but my there is some which I have not office I have a lot of his songs slainable both of them I listen to them you see the only artist that I don't listen to it's a real star dog for me it's music I'm not my very impressive you see I prefer nasty over here dog but on that one like Casper Muna I would go with Casper because of his alliance dog he's doing he has his own jungle so he rules his own territory so between 25k and Tato so yeah they'll go with 25k bro yeah I keep no Jones you know what drip bro yeah I do well between Flo Jones and Saudi hey I don't even know Flo Jones Muna I don't know the nigga bro I won't lie dog I'd go with Saudi because of I know some of you. Flo Jones is crazy man stay soft do you know that check ah nah take some shit trim some shit so that I can hear bro yeah Saudi is an OG stay soft ah the piano was between Mr. Jazik and Kabza ah Kabza is the king of piano dog Kabza is the king of piano dog yeah even Jazik said it yeah even Mr. Jazik said it in one of his Kabza is the king but if I check like the person who's contributing to the game like who's giving like the person who's contributing to the game like who's giving yeah like he's doing yeah like he's doing eh Mune a great job Mr. Jazik Mune he's also he's also he's also yeah you took over TikTok TikTok Mr. Jazik man if you check him later Jazik yeah like oh justin yeah 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 but I'm out yeah yeah Mune don't forget about that boy Muno and ah Kabza um Youngstana dog but if you check the billboards between Youngstana and those ones PC who's the name I'm gonna have never checked the billboards but for me Youngstana does it I know those ones are pushy I know they are pushy because of their performances music was not I fuck with their performances more than their music bro you see their performances when there are some yeah in terms of performances ah Youngstana is leaking but when the music where it's tough very currently the music that it releases is still bro sure it's still tough between Toss and Justin Nine-Nine Toss and Justin Nine-Nine I'll go with Justin Nine-Nine you see but they are both dope in terms of their um in terms of performance you see yeah and then in terms of music I'll go with Toss you see yeah but Justin really does it though but on this one I'll just go with Toss and between Tappeeza and Gelogi I don't have a reason I don't have a reason I don't have a reason but I don't have a reason but go with Tabbeeza bro Tabbeeza I'll go with Tabbeeza though I thought now go with Tabbeeza though maybe that man is not that popular you see no give yeah so the big talks internationally man between drink and your baby Tabbeeza we get into that one dog I'm not really like before we get into that one I'm not really a hip-hop fan I listen to everything even on my phone niggas can show you even in the states bro I would I barely listen to J. Cole those are they when I say I listen to a music in the states okay between J. Cole and Kendrick Lamont I would go with J. Cole because if I listen to him though yeah so why can't you compare Drake and Lil Baby Lil Baby yeah because if I listen to more of Drake than Lil T. J. Cole yeah you can say Lil Baby can go Drake is the name yeah Lil Baby can go yeah between Lil Dog and Da Baby I would go with Da Baby because of I have some of his songs on my phone you see between Lil T. J. and Stannacambino I don't even know Stannacambino but I'll go with T. J. dog Nicky and Cardi I would go with Cardi bro but Nicky is the shit Nicky is the shit but I'll go with Cardi bro mhm那Estabino so now we've come to the end of our show it was nice meeting you Nastro we are we are we are we are we Are we are we STRG but now they can call me Pepsi bro because of the name呢inson is going pepsi pepsi now pepsi can see Melanie and all dando o nigeriano cara, mas não está lá nós estamos abertando o nosso show qualquer última palavra, qualquer palavra de dia agora o dia, para mim você pode sempre fazer algo de nada, você entende? tudo começa pequeno então sempre acredite em você get that ah, são as palavras, como o podcast ah, você entende, você conhece o dia, o dia o dia de dia amma, o dia de dia, sim, vamos fixar porchim e estamos falando sobre o thailand, boy por que você dizem o dia de dia não, nós deveríamos dizer o dia de dia o dia de dia mas, não é o dia o dia de dia o dia de dia o dia de dia o dia de dia não o dia de dia o dia de dia ok, vamos dizer o dia de dia ok, vamos dizer o dia de dia o dia de dia obsolete o problema es que hard work Sony hard work beats talent if talent fails to hard work so when you fix in the country where we call it unnaturals, broom um all the people that are telling him put some hard work in your talent if you want to get there put the energy put, put that strength in your talent then that's where it's gonna beat your talent you see it's because of hard work is building it's building your talent Let them just do it Then they will never go wrong I knew I was capable academically I proved myself At tremendous times bro If I can show you my transcript from diversity You won't believe Rana bro This is you I never believed that you were like this I'm not really there but I'm getting there We're going there Shout out to dad and power to dad We've come to the end of our show It's McJ trying to fix Botch The big step of the realest nigger And the kid It's only me guys You understand You know what to catch me If you're looking for McJordan You want to book the podcast It's McJordan, Facebook, Instagram And X Not Twitter, it's X You understand, you know the vibes And YouTube wise It's McJ the heavy podcast You know the vibes, you know the gym Shout out to KG My God I feel you bro It was wonderful It was wonderful I feel like for now It's the longest one that we had From the one From the one that I saw But I feel the heavy podcast bro I wish you We're gonna come here Let me tell you bro You see Yeah man I feel like I wish everything for the podcast bro Yeah All the blessings And shout out to my fans McJordan's fans Actually my friends And shout out to Tiki Taka For these shirts Shout out to my camera guy Shout out to the Hopley gang Shout out to the music guy Love you all Peace out guys Let's bring me down If I'm with the apex I'm never gon' drown I'm the niggas like you We're like everything is fine That's the type of nigga That you're tryna bring me down I'm never gon' down I'm never gon' down If I'm with the apex You